Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou Edilson Santos e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a picape diesel que a Jack Motors apresentou, que tem quase 200 cavalos de força. E aí, quer saber mais dessa picape? Então se liga aí que já começamos! Muito que bem, senhoras e senhores! Antes de começar, eu quero apresentar para vocês aqui o nosso sorteio. Nós estamos sorteando uma S10 LTZ 2024 2.8 Turbo Diesel com valor na casa de 240 mil reais. Para o primeiro prêmio, para o segundo prêmio, temos 30 mil reais no Pix para você. E para o terceiro prêmio, 10 mil reais no Pix. Para o quarto prêmio, 5 mil. Para o quinto e último prêmio, 2 mil reais. E além dos 5 prêmios principais, também temos bilhetes premiados, que ao participar, você pode levar, pode aparecer na sua compra algum bilhete premiado e aí você tem o prêmio instantâneo ali para você, né? De 500 mil reais. E eu quero lembrar que nós estamos com a promoção semana premiada que vai até o dia 25 agora, domingo, tá pessoal? Dia 25 do 8, tá? Então encerra no domingo. Até o último minuto do domingo está essa promoção, tá? Para os dois maiores compradores, levarão prêmios em Pix, tá? Para o primeiro colocado, 300 reais. Para o segundo colocado, 200 reais. E esses bilhetes premiados que estão ali no site, eles serão triplicados, tá? O valor normal de prêmio é 500 reais. Mas até o final do domingo, se você achar um bilhete premiado, de 500 eu vou te pagar 1.500. Se você achar um de mil, eu te pago 3 mil. Então aproveite que essa promoção semana premiada é para o nosso sorteio, tá? Os bilhetes que você compra é para a participação do sorteio dos 5 prêmios principais, que eu disse agora há pouco para vocês. Incluindo a picape S10. Vamos lá, pessoal? Participe, ajuda a gente a aumentar a porcentagem do nosso sorteio. Estamos precisando da ajuda de vocês. E eu quero sortear essa picape logo para vocês. Precisamos chegar nos 100% das participações para poder sortear essa picape para vocês. Estamos quase em 17%. Estamos 16, já terminando para subir para 17. E eu conto com a participação de vocês. Para participar é bem fácil. O link está aqui na descrição. Também no primeiro comentário, deixe fixado. Entra pelo link, participe e boa sorte para todos vocês. Então a partir daqui eu passo a apresentar para vocês a nova picape recém-lançada. A Jack Motors já lançou essa picape aqui, pessoal. Inclusive está lá no site da Jack Motors. Com preço, cores, especificações, tudo para você conhecer melhor a picape. Mas eu já vou adiantar e trazer todos os detalhes para vocês nesse vídeo. E aí me deu vontade de começar apresentando ela a partir da sua motorização, a partir do powertrain. Então vamos lá. O nome da picape é Hunter, tá pessoal? Então a picape Jack Motors Hunter tem um motor 2.0 turbo diesel com 4 cilindros e uma potência máxima de 191 cavalos de força a 3.600 RPM. O torque máximo tem 460 Nm a 2.500 RPM. Mas converte então aí, Edilson, esse negócio de nirto metro aí para nós, Carpira, em quilograma força metro. Então, pessoal, é igual a 46,8 quilograma força metro. E em conjunto com essa motorização temos um câmbio automático da ZF de 8 marchas. Velocidade máxima da picape é de 185 km por hora, um 0 a 100 com 11,9 segundos. E existe uma informação relativa aí porque esse 0 a 100 é um pouco demorado, por conta que a picape é a picape média mais larga, pessoal, que temos dançada hoje no Brasil. Ela é mais larga do que a Maroc, mais larga que a S10 e mais larga também do que a nova geração da Ford Ranger. Agora falando em tamanho, a picape mais comprida que temos no Brasil hoje no seu comprimento é a S10. Ela é a maior picape média em comprimento hoje, com 5,40 metros. Todas as outras têm o seu comprimento menor. E já que estamos falando de comprimento, então vamos trazer as medidas, né, as dimensões da picape Hunter. No comprimento, a Hunter tem 5 metros e 33 centímetros. De largura, 1,96 metros, a maior delas. De altura, 1,92 metros. E um entre-eixos com 3 metros e 11 centímetros. Vão livre do solo com 240 milímetros. Capacidade máxima de carga de 1.400 quilos. Caraca, passou todas as outras aqui? A máxima de carga é dela também? E a capacidade máxima de tração com reboque e freio, com 5.200 quilos. Capacidade de tração no reboque sem freio, de 4.200 quilos. Ângulo de ataque, 27 graus. Ângulo de saída, 23 graus. Capacidade máxima do tanque, 76 litros. Bem parecido a S10, né, que tem 73. A direção da picape eletrônica, com vários modos de condução, como comfort, normal e esportiva. Muito bem, agora vamos falar do design externo da picape e dos itens que compõem a sua configuração. Estamos apresentando pra vocês aqui a versão mais completa automática. E eu já vou falar o preço pra vocês. Então essa picape aqui, pessoal, ela tem tudo que uma picape média deveria ter. Beleza? Pelo menos na parte estética. Sem falar tecnologias. E já já eu faço os detalhes de tudo pra vocês aqui. Então vamos lá. Falando de preço com vocês, a versão Hunter HD 4x4 automática tem o seu preço a partir de R$ 289.990. Lembrando que as picapes mais completas hoje no Brasil tem preço de R$ 330, tá, pessoal? E tem muitas aí que não tem as tecnologias e confortos que essa picape tem. Então sugiro a você o seguinte. Comente aqui sobre essa questão de preço após eu apresentar tudo pra vocês, porque ela tem bastante coisas aqui, tá? E aí você julga se vale a pena ou não vale, beleza? Combinados? Só pra dar uma noção do que essa picape tem. No interior ela tem freio de estacionamento com botão eletrônico, coisa que poucas picapes hoje temos no Brasil. Mas vamos começar então pelo seu exterior. Aqui na dianteira temos uma frente bem avantajada, grandona, que faz jus à dimensão da sua largura. Pois a picape Hunter HD tem uma grade frontal que se encaixa em toda a dianteira da picape. Aqui temos luz de condução diurna em LED, faróis em LED, faróis auxiliares de neblina também em LED. E se tratando então de tecnologias, a Hunter é bem equipada. Eu quero lembrar que temos aqui pessoal que segue o nosso trabalho na Argentina também, no Paraguai, inscritos, né, seguidores. Dá um feedback pra nós aí, vocês que já testaram essa picape aí no Paraguai, na Argentina, no Chile. Tem uns seguidores aí, de vez em quando eles comentam aqui, né, então dá um feedback pra nós aí, ajuda a gente aí. Bom, se na dianteira a picape tem um design inovador, bem musculoso, nas laterais, o design da lataria é bem comum, ou seja, convencional. Mas o desenho das rodas quebra bastante essas evidências, pois elas têm 18 polegadas. E continuando falando de rodas, as caixas de rodas da picape tem aplique nos paralamas. E eles são em plásticos, também temos aqui estribos laterais, rec no teto e Santo Antônio configurado com o logo da marca. Na parte de trás a picape Hunter HD tem a tampa da caçamba com o nome escrito por extenso Jack, lanternas com assinatura em LED e para-choque pintado na cor preto fosco. E para encerrar aqui a parte externa da picape, a cerejinha do bolo no seu exterior fica por conta da sua antena em estilo de barbatana de tubarão no teto. E daqui para frente eu começo a apresentar para vocês a parte interna da picape. Aqui temos uma central multimídia com design vertical. Ela tem 13 polegadas com tecnologia HD, com aparelhamento para o sistema Android Auto e Apple CarPlay, reproduções das câmeras que compõem um ângulo de 360 graus. Para o motorista temos um painel de instrumentos com a tela colorida de 7 polegadas. E configuração através do volante, já que estamos falando do mesmo. O volante é multifuncional com revestimento em couro e um desenho com dois raios. Diferente o desenho do volante, né? Normalmente é com três ou quatro raios. Aqui dá uma sensação de um veículo futurista, né? Coisas esportivas futurista. A picape Hunter tem ar-condicionado automático digital com saída para os assentos traseiros. A bordo do interior da picape também encontramos botão start-stop para dar partida no motor. No console, freio de estacionamento com botão eletrônico. Um botão com vários modos de condução, como eu disse, né? Normal, confort e esportivo. Um seletor eletrônico para o sistema 4x4. Bancos com revestimento em couro e regulagem eletrônica para o motorista. E na cor café, segundo o fabricante. Outro detalhe interessante é que ela será a segunda picape no Brasil a ter teto solar eletrônico. Agora eu vou apresentar para vocês aqui as tecnologias que essa picape tem, tá pessoal? Ela tem muitas funções, tá? E é legal pra caramba apresentar isso aqui para vocês. Ela tem controle eletrônico de estabilidade de tração, monitoramento de pressão nos pneus, acendimento automático dos faróis, ajuste elétrico da altura dos faróis, aquecimento dos retrovisores externos e rebatimento eletrônico. Um pacote com seis airbags, câmeras com ângulo de 360 graus, sensores dianteiros e traseiros de estacionamento, freio a disco na dianteira e na traseira, sistema de condução no seu interior com modo eletrônico, função normal, econômico, esportivo e lama. E para completar, o sistema Isofix para cadeira infantil. E aí, gostou da picape? Achou interessante os itens que tem na versão automática Hunter HD? Bom que falta nela aqui ainda alguns assistentes de segurança, né? Como assistente de permanência em faixa, monitoramento de ponto cego e pelo menos o sistema de frenagem de emergência para pedestre ciclista, né? O alerta já resolve. Nossa, isso ajuda pra caramba, pessoal. E isso é muito bom, tá? Porque a S10 tem, isso ajuda pra caramba no trânsito. É porque sempre tem aquele cara pisando no freio até o talo, né? E aí você é obrigado a ficar alerta. Pois bem, pessoal. E aí, o que vocês acharam? Comentem aí, né? Dê a opinião de vocês. O que você acha dessa picape diesel aí, né? Eles voltaram atrás e lançaram a picape diesel. Como eu tinha dito pra vocês, né? Lembra que eu tinha comentado isso aqui pra vocês há muito tempo atrás? E a minha nota é o seguinte. O que eles vão vender dessa picape aqui no mês, a elétrica não vai vender no ano. Só pra vocês terem uma ideia. O diesel é muito mais confiável, mesmo sendo uma picape que não tem tanto conhecimento como a Jack Motors aqui no Brasil. Mas até eu fiquei curioso de testar essa picape. E aí eu volto aqui, como eu tinha criticado, né? Que eles lançaram a picape elétrica e não a diesel. Que eles iam primeiro lançar uma picape a diesel. Depois cancelaram a diesel e lançaram a elétrica. E aí eu critiquei eles aqui. E agora eu venho aqui parabenizar, né? Porque eles fizeram uma coisa certa. Picape no Brasil tem que ser diesel. Não tem outro jeito. Tem que ser diesel. E dessa forma aqui eu só tenho que parabenizar a Jack Motors. Acertaram na configuração, né? Motor a diesel. Motor 2.0 que rende 191 cv de força com a transmissão da ZF, cara. Transmissão da ZF que é pau pra toda obra. Só resta nós agora testarmos essa motorização pra ver se ela dura muito bem aqui, né? Se der certo, com certeza teremos aí uma ótima picape. Está aqui outro veículo que eu critiquei, tá? E eu critiquei mesmo. Quem viu o vídeo sabe e é testemunha. Eu critiquei aqui. Eu falei essa versão que eles estão fazendo a elétrica não vai rolar aqui no Brasil. Porque quem compra picape aqui no Brasil é consumidores de picapes diesel. Eu mesmo gosto de picape. Mas só compro se for a diesel, meu amigo. A gasolina só se for a estradinha que eu compro. Ou a Montana. Qualquer outra picape compacta, né? Mas partiu pra picape média, eu já procuro uma picape diesel. E eu critiquei bastante eles aqui, né? E com certeza voltaram atrás e lançaram esse modelo aí. Está lá no site. É só você conferir, tá bom? Com esse preço na versão mais top de R$ 289 mil. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Apresentei pra vocês a Jack Motors Hunter HD Automática. Você gostou do meu trabalho? Deixa aquele joinha. Se não é inscrito, aproveita pra se inscrever nesse canal top aqui de picapes. Eu fico por aqui e agradeço a companhia de cada um de vocês. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a todos. Bye, bye. Tchau, tchau. Até luego. E nós nos encontramos no próximo vídeo.